Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo na vida vai, tudo que vai volta, não é mesmo? Então hoje vai ser o meu tempo, porque foi há pouco tempo que eu fiz isso aqui na cabecinha dele Se vocês não viram como é que foi, olhem o vídeo Eu acho que eu vou botar aqui na descrição pra vocês verem Essa maravilhosa coisa que eu queria fazer no cabelo dele Só que não tinha nada a ver, era outra cor e ficou desse jeito Mas a vida é assim E como tudo que vai volta, agora é a vez dele fazer as coisas no meu cabelo Só que assim, eu tô muito preocupada Porque é a primeira vez que eu faço alguma coisa no meu cabelo Eu nunca fiz nada, sempre tive medo E eu tinha medo, mas na verdade eu tinha medo da minha mãe Porque ela odiava a ideia de eu pintar o meu cabelo Porque eu queria pintar o cabelo de loiro E ela não gosta, ela não sei o que aconteceu na vida dela Se ela tem algum trauma específico, alguma coisa que aconteceu que ela odeia Então a ideia, eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse Eu podia botar um piercing na pálpebra Que ela não ia se importar Mas pintar o cabelo de loiro Era impossível, ia ser deserdada, ia sair de casa e não sei o que mais Mas ela sabia que a partir do momento que eu viesse pra Portugal Talvez isso acontecesse Então, eu decidi que eu quero ir aos poucos Eu quero, claro, fazer com... Eu queria patinar o cabelo, deixar bem loirão assim Mas eu queria fazer com um profissional, alguma coisa, tudo direitinho O que que aconteceu? Quando ele teve a ideia de pintar o cabelo dele Eu me empolguei e vi que tinha esse produto aqui Acho que o principal motivador foi isso Porque eu achava que esse produto não era mais vendido E na verdade ele estava lá me esperando Que é um kit da L'Oreal, o colorista Que pra fazer ombre hair Ele vem, todo o kitzinho específico Inclusive com uma escovinha, sabe? O pó descolorante E as coisas mais lá que eu não entendo de mais nada E a gente vai explicando conforme a gente vai fazendo Então, eu vi alguns vídeos na internet, né? Porque a nossa vida é ver o YouTube A nossa vida é aprender com o YouTube E é isso que vamos mostrar pra vocês O que vamos fazer hoje e como vamos fazer Então esse vai ser um tutorial que se der certo Vai ser um tutorial de faça isso E se der errado vai ser um tutorial de não faça isso Ok? Simbora então Quero... Só vamos tirar uma foto do antes, né? Sério, quando a mãe ver isso Não sei o que vai acontecer da minha vida Por quê? Por quê? Por quê? Ela não tá nem um pouco preparada Nem eu tô, na verdade Nem eu Não, e olha o que que promete Um cabelo incrível Olha, uma tonalidade mais clara nas pontas Uma coisa assim, negradezes Muito legal, né? Uns brilos Vamos ver se vai ficar assim Ou vai ficar alga de salsicha Que nem alguém aqui ficou Então vamos lá A primeira coisa que diz É abrir o frasco aplicador Do creme revelador E verter o pó Vou fazer o que manda Tem uns vídeos que as gurias fazem Uma coisa compacta Que é diferente do que manda Mas eu peguei umas ideias E vou fazer como é diferente de todo mundo Olha as luvas pretas, olha Será que são boas, né? Acho que são iguais Iguais e aquelas grandonas Então pó de escolerência Amor, é isso mesmo Amor, não posso nem me arrepender agora Que já abri o produto A resposta só tá em cima de mim De fazer um degradê certo Imagina, se tu tá nervosa Imagina aí É, eu tô com medo de ficar As pontas do cabelo Parecendo uma clara de ovo Opa Uma gema de ovo É que se não ficar do jeito Que ela tá esperando Se ficar qualquer outro jeito Ela não vai gostar Então, sabe? Não é que nem eu Que faz isso no meu cabelo E eu, ah, ok É, o meu maior medo É ficar assim, ó Sabe? Parecendo que assim Verter o pó Para o interior do frasco E depois adicionar O creme descolorante Creme decolorante Estamos fazendo uma alquimia Na nossa Super ultra experiência Que temos nessa área Só que é o contrário Vamos nos dedicar Porque isso desse é Uma primeira coisinha Botar a paia aqui Não vai ficar tudo Agora o próximo passo É fechar o frasco Do creme revelador E agitar energicamente Na horizontal Rodando entre as mãos E em seguida Agitar vigorosamente Na vertical Entendeu? Assim Assim Tô até suando Minha maquiagem Tá indo pro espaço Vamos ver esse Condicionador Shampoo Pra depois Que é pra retirar Depois com as luvas Postas Passar abundante O cabelo por água Sem retirar as luvas Ai Meu Deus Meu cabelinho Não tá bonitinho Isso tá com cheiro De água oxigenada Com descolorante Não o que me passa Na minha cabeça Olha isso Isso é cheiro de água Descolorante Bom a técnica Que eu pensei Que eu falei pra ele Que talvez dê certo Essa escovinha Teoricamente é propícia Pra isso É própria pra isso Então passar aqui Como diz No passo a passo Tá Botar o produto Mas daí O excesso de produto A gente põe nas pontas E aí vai passando Assim De leves Em cima Sabe Fazendo um degradê Então vamos acreditar Que vai dar certo É um degradê Que vai Assim Sai uma coisa muito leve Eu gosto muito Da cor do meu cabelo Eu acho uma cor bonita Mas né Às vezes a gente quer mudar Às vezes a gente quer Fazer uma coisa diferente Ai Não dá pra se arrepender Não tem mais Tem uma quantidade assim Né Confio em ti amor Bom Porque eu não confio O que eu tinha falado Eu tô passando o excesso Embaixo E tô subindo devagarzinho Isso Porque o meu medo É que fica assim Ó Sim E tu tá fazendo Exatamente o que eu tenho medo Não Eu tô passando mais forte Embaixo E o excesso Eu tô levando pra cima Só que o peito Leva junto Né Sim Tá fazendo que nem a guria Daí fica tudo assim Ó Tchic 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 Tô dando uma passadinha de mão Assim ó E tem aquela guria Tem uma guria também Que botou 10 minutos Em baixo E aí E aí Esperou E aí Foi aplicando mais depois Entendeu Essa é uma ideia interessante Também É importante fazer o teste De mecha Né Pra ver se a pessoa Tem alguma alergia A alguma coisa Então não faça Que nem a gente Que vai Tacando nos cabelos Ganhar É Mas também não vai Até a raiz Então Mas eu Tipo a princípio Eu sou Tranquilha em relação a isso Porque eu descoloria O meus pelinhos Sabe Eu usava essas coisas Assim Descolorante Tipo o descolorante Então Tipo Nunca me deu alergia A princípio Tipo Aqui Assim Mais em cima Da passada Sabe Muito de leve Assim Muito de leve É que o meu medo É que tu tá Tipo Passando Uniformemente Em todo o cabelo Mas pelo que tu me falou Então a princípio Tem mais produto E aqui tem menos produto Apesar de tu tá passando Uniformemente Isso Aqui tem menos produto Porque o produto mais Ficou embaixo Sim Entendi Porque eu também não sou profissional Nem tenho por isso Então Tá Eles não tão fazendo diferença nenhuma Mas pelo menos Aparentemente Embaixo que tá mais branco Do que isso De produto Só Deus sabe Acho que nem ele Tá aqui Na expectativa também Olhando Vamos descoberta Não Ele sabe Sempre o futuro Ele tá Tipo Pensando Ela deixou mesmo Ele fazer isso Eu não acredito Ele tá assim Sabe O picar Ele tá assim Não Eu dei livre-arbítrio Pra ela fazer isso Ele tava o tempo inteiro God Não 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 faz isso Lembrar que aqui já tá agindo Pra não ficar aqui Mais escuro Tudo tem que né Dispensar Eu acho que não vai na minha calça Que eu uso essa calça todo dia Que nojo Eu acho que dava pra fazer bem pouquinho Assim Não sei se tu tá fazendo Pode ser que tu esteja fazendo isso Eu devia ter feito isso Quando eu tinha o cabelo bem comprido Porque daí Se Acordasse um Tipo Uma merda Não gostasse Eu podia simplesmente cortar Porque eu já tava querendo cortar Como foi que eu fiz Mas agora eu decidi fazer com o cabelo curto Agora eu corro pra onde Diz De 25 a 45 Dependendo do Do O efeito Que tu quer Ai Meu Deus Sério Jesus Agradecemos Aleluia O que tu tá fazendo aí Tipo Uma obra de arte Né Tipo A gente não vai poder dizer Para os seguidores Para as seguidoras Como é que tu fez Se der certo Porque tu fez Ai Eu não Espero dar certo Falar Tô tentando Tipo Passar a mão Assim Pra ver se espalha Sim Espalha Uniformemente De uma forma Entendeu Ah Agora eu entendi Olha Eu quero que fique assim Assim Já tá Já Você é retardado Por acaso O negócio é A gente Deixa e espera ver É quando terminar A gente Vê aonde que falta E volta de novo Você de menos Não é de que precisar mais É legal Que aqui tem Também Essa mesma linha Colorista Tem vários tons Tem rosa Azul Verde Eu queria pintar de rosa Diz aqui Ah primeiro teu cabelo é assim Daí ele fica assim Com esse produto aqui E depois tu pode Pintar de rosa Eles são muito espertos Sabem né Que a gente Pula de uma coisa Pra outra Se der certo Vai ser legal Que as pessoas Vão perguntar Nossa Onde tu fez isso Eu vou dizer Ah Béb O que fez Espero que der Pra falar isso Se as pessoas Não falarem nada Porque deu errado Daí ele não vai falar nada E eu vou dizer Olha que coisa Que o Gabi fez Na minha cabeça Vamos lá Acho que vamos Esperar um bocado Então tá Pra ver Tô com medo do dia Tô lá muito E já tá ficando Já dá pra ver Que tá ficando mais Claro já Então tá Três dias depois Gente Passaram alguns dias Desde que o Gabi Pintou o meu cabelo Só que é o seguinte Eu vou mostrar aí Nas fotos pra vocês Que a primeira vez Que ele pintou Ficou muito marcado Tá Então Eu não tava me sentindo bem Porque tava muito marcado Aqui ó Sabe E aí O que que eu fiz Depois que eu sequei O cabelo E vi né Que tava desse jeito Que eu tirei a tinta Eu lavei o cabelo E tal Eu sequei E vi que tava no supermercado Então eu usei Essa escovinha Que veio Botei a tinta aqui E vocês podem ver Nas fotos Que eu só fui fazendo Uns assim ó Botando a tinta Pra cima Tá E aí Isso fez com que o cabelo Ficasse um pouco mais Natural Aqui ó Vocês conseguem ver Vou botar fotos aí também Essas partes Ficaram um pouco mais naturais E essa foi a cor que ficou Tá Não é a cor que diz Ali na caixa Mas ficou bem Até Não achei que ficou tão ruim Mas o que realmente Tava me incomodando Era que tava muito marcado Mas como eu arrumei Desse jeito Daí ficou melhor Então uma coisa Que eu aconselho Pra quem vai usar Essa coisinha mesmo Vai fazendo assim ó Sabe Com ela na vertical Não Na horizontal E mais Espaçadas As mechas Vai fazendo de leve Sabe Que daí vai dar um Tipo um degradê mesmo No cabelo Que isso faz toda a diferença E no vídeo Do cabelo do Gabi Gente Eu mostrei Que eu comprei Esse matizador Aqui 3D E eu vou tentar Usar ele também Pra ver se Deixa um tom Mais claro Sabe Apesar de eu ter gostado Desse tom Em mim Pelo menos O tom especificamente Eu preferia Um pouco mais claro Mas eu não sei Se vai combinar Com o tom da minha pele Vamos ver E Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar Esse vídeo aqui E quando eu for usar Esse Esse matizador E tudo mais Se der algum resultado Eu mostro lá no Instagram Vocês vão vendo lá no Instagram Que é mais fácil De eu mostrar O que tá acontecendo No dia a dia Mas ali Não ficou tão ruim Pra primeira vez Que na vida Que eu pinto cabelo E faço isso em casa Atrás Eu vou mostrar a foto E também parece Que ficou meio marcadinho Sabe Mas Como a gente Só vê na frente Não vê atrás Então tá tudo bem É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Me contem aí Nos comentários Se vocês já fizeram Coisas no cabelo Se deu certo Se não deu certo Se vocês também Têm alguma dica Que ajude o pessoal A usar melhor Essa escovinha Pra fazer ombre hair Até a próxima Então se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima